Você cobrou a diretoria publicamente duas vezes, falou que eles precisam se aproximar do Rogério para propor uma renovação de contrato, que você sabe que é isso que ele está esperando. Eu queria saber primeiro se você recebeu algum posicionamento da diretoria nesse sentido, se eles já conversaram com o Rogério e se agora você acha que o Rogério está tendendo a continuar pelo menos mais um ano. Bom, eu não recebi nenhuma conversa com a diretoria sobre esse assunto e nem sobre o ano que vem, porque não dá para a gente estar pensando no ano que vem, porque a gente tem que estar muito focado no que estamos fazendo ainda, então não tive nada oficial do clube. O que a gente percebe é que o Rogério está mais feliz, está mais aliviado com o nosso momento também, porque é difícil você falar com alguém que está num momento ruim do trabalho, e o nosso momento era muito ruim aqui, então o Rogério também estava igual, que nem a gente, todo mundo muito tenso. Agora pode ser que o jogador pense diferente, a gente não sabe. Claro que ele é um cara muito definido no que faz, sua vida é muito acertada, ele tem seus objetivos, mas a gente percebe que ele está diferente, ele está mais feliz. agora, então é hora que dá para conversar um pouco mais, eu acho. E você cogita, você falar, conversar com ele para ver o que ele pretende, ou de repente até mesmo pedir para ele ficar mais um ano, você elogia ele sempre? Não, eu sou amigo dele, assim, em particular, a gente é muitos anos amigo, né, mas é uma situação profissional que aí cabe a ele decidir, né. Ele sabe o meu pensamento já, que eu já falei publicamente as coisas, não preciso estar falando para ele, né. Ele sabe o que eu penso, porque é meu amigo e tudo, mas eu sou muito frio para analisar, né. Eu acho que ele está ainda num bom momento, assim, físico, né, para jogar, para agarrar, eu não confundo as coisas do bater pênalti ou bater falta, ele para mim é goleiro e ele como goleiro está muito bem ainda, ele fisicamente não tem nenhum problema, porque quando o cara começa a chegar nessa certa idade de goleiro, principalmente problema de joelho, a parte lateral afeta muito, mas ele é inteiro, né, com respeito a isso, fisicamente, então, essa é uma opinião que eu tenho, né, mas aí, é claro, ele tem que definir.